fala galera da continuação que a história que temos aqui chefão de seattle chute shane a reforçar seu domínio sobre seattle com essa missão aí o policial que eu subornei me deu acesso às câmeras deles isso é uma transmissão ao vivo e daí um monte de policiais é eles estão protegendo o chefe de polícia um homem que eu quero encontrar mas sem esse tipo de gente eu não vou matar todos esses caras só pra você fazer uma reunião eu vou distrair eles vou fazer barulho para que eles saiam para investigar o que funcionar assim se a reunião acontecer como eu imagino eu vou controlar seattle por muitos e você e seu irmão estarão livres um tumulto a caminho espalha o caos pela cidade que tem que fazer o que você está fazendo continua a polícia também paciência vamos fazer uns carcel aqui então né, vamos detonar tudo aqui, explodir esse ato inteiro da carregadinha no meu neon né, na munição porque, sabe como é que é né não quero ficar sem munição, acabei com os carros aqui da região já, acabei com os carros da cidade acho, mais um passando vou pegar um, vou recarregar aqui porque, eita não tem nenhum aqui perto, que beleza uma sem shade nenhum pra, na hora que a polícia chegar até, munição pra fugir pelo menos né o chefe de polícia tá inquieto, pensando onde os seus homens foram, eu acho que vou lá me apresentar, só por garantir a minha arma laser matelária então, polícia toda na minha cola, pra ajudar estamos aqui já o que que é o ponto já tá na hora, mantém os policiais longe, eu não quero interrupções, e não pense em besteira a segurança do seu irmão, perfeito da minha aonde, aonde, aonde tá vindo vocês, ah tá ali a policial eita explodiu todos os policiais desse jeito mano mais vindo vou dar um tiro e um mata três cadê o resto ah tá ali em cima e chegou a suarte, agora ferrou segura esses caras aí o chefe tá enlouquecido aqui embaixo chegou a deu pega agora junto raia potente hein, caramba errei toma toma mais eu tenho não já era assim como a mão do seu irmão e que que eu não vi o cara passando mano que isso de novo vamos lá então uma missãozinha chato isso aqui sempre me dá uma monta essa missão que o cara tá louco ai o cara tá eu não vejo esses caras passando os caras surgindo surgindo do além já morre já ué todo mundo morre rapa onde esse deve ter passado ó porra não acerto o cara ó vou descer bala nesses caras bala não rajada né ah miserável deu certo agora o chefe quer dar uma palavrinha com você para seu chefe vai ter o acordo que tínhamos com os acolhas é só sair da minha cidade ouviu isso? todo mundo vai ganhar o que quer é? cadê meu irmão? eu deixei ele num prédio a menos de 3 quadras daqui ele é seu problema agora e é isso? você ouviu chefe você sai da cidade e eu me dou bem todo mundo feliz e aí tem treta não deve ser tão fácil assim no negócio aí tem tretas treta das feias treta das feias tá cheio de cara guarda da D.O.P. aqui cara tô achando que a D.O.P. vai me pegar a D.O.P. não é deixar os caras sair vazados assim de boa não é? não é? não é? não é? e querida é por isso que você não pode sair você não entende sabia né? vou fichar no cara quando eu começava a pirar eu pensava no Brent ele era a única coisa que me acalmava eu pensava nas boas lembranças o Brent sabia que se não saíssemos da cidade eu nunca ficaria limpa Ele começou a se arriscar pra ganhar dinheiro Queria comprar um barco e fugir pro Canadá Era uma ideia meio maluca Mas quando ele chegou em casa sem alguns dentes Eu melhorei E tentei ficar limpa Ele ficou do meu lado o tempo todo Eu devo a ele Ele é meu irmão Eu o amo Nada, nada iria me parar Shane estava com o Brent Se eu não fizesse um trato, como conseguiria ele de volta? Desculpa, mas como conseguiu sair daquele túnel? Você conseguiu outro poder daquela alucinação? Isso mesmo, estava escondendo de você De novo Ok, tá, eu te mostro, só coloca uns caras ali embaixo Bom, R1 Dispara uma barreira de mísseis DN1 Ah, agora sim Impressionante Mas por que você está me mostrando isso agora? Porque esses treinos estão funcionando Eu me sinto bem Me dá alguma coisa mais difícil de enfrentar? Certo, senhor do alco Siga as linhas amarelas Mantenha-se no meio do corredor Você parece ter vários demônios próprios O condutor que cria os hologramas de combate está obcecado por um videogame sobre demônios Não sou muito fã dos exercícios, mas para o treinamento eles vão testar os seus limites Ai Sente-se bem machucando eles, não é? Somos condutores vivendo em um mundo em que somos nós ou eles Precisamos nos defender Ah, esse aqui Chatinho esse bicho aqui Mas Eita, esses bichos que são do capiroto mesmo Toma Mais um peleleão Essas criaturas não são reais Mas o prazer em matá-las é Pensa em Shen Canalize seu ódio para se tornar mais forte Ai Vamos lutar no ar, no ar, né? Mais bicho aéreo Isso! A raiva serve para controlar o mundo aceitável Cadê o bicho? Ah, esse não morre Caramba Só assim Vou levantar esse aqui Eita Vai O que é isso? Uma aranha Vai, uma aranha Vai, uma aranha Excelente Mate todos A natureza de Deus Os poderes por um motivo Aceite quem você é Vai, explodem, pô Toma Você está melhorando Parecia estar se divertindo Use esse sentimento Para liderar seu potencial O que eu tenho que fazer agora? Ah, nada Acabou Pensei que tinha que fazer mais alguma coisa Está vendo Do que você é capaz? Há futuro para os condutores Que conseguem deixar o passado de lado Então me conte Como sua história termina Então essa mulher aí Eu não tinha opção Eu precisava continuar o ataque O problema é que eu não sabia Onde encontrar ele ou meu irmão Ela morreu? Espero que tenha morrido Vamos atirar nela mais um pouco Sabe, só para ter certeza Cadê o Brent? Então, aquela mulher Que está ali na sala De pesquisa Ela é a vilã do Unca Ela que prende os condutores Aí você tem que lutar contra ela No Infamous Segundo Santos Eu confundo com Unca Mas é que é o primeiro É diferente do Infamous Os primeiros É outro Como é que se diz É outro personagem principal Então é um pouquinho diferente O que nós temos que fazer agora? Não faço nem ideia Aqui embaixo Arrevestado com a panga Um fone Um fone Bem do meu tamanho Comboio 3 Algum sinal de Walker Não O Shane conseguiu Com todo o inventário Nos caminhões Ela não vai nos achar Eu vou tirar as drogas Nos caminhões E o Shane vai vir correndo Só tenho que encontrar Isso vai ajudar Pegar a antena parabólica Vamos lá Deixa eu aproveitar Que eu já ganho Uma nova arma Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui E palpar Já vou dar uma palpada Nesses mísseis aqui Isso aqui é bom Não deu pra upar o último Esses mísseis aqui Vão fazer Uma bela estraga Nesses caras Mano Deixa eu ver O que eu tenho que fazer aqui Usar a antena parabólica O que eu tenho que fazer lá Hora de fugir Esses caminhões Mostra bem aqui em cima Cadê o resto Esses cara Tá vendo Pô tem cara aqui Noutro prédio mano Não Tem mesmo Cadê o resto de vocês Lá tem mais um Outra ali Pronto Vamos destruir Esses mísseis aqui Ah não destrói Esse não Ah Chegar perto Ah Fazer aqui O negocinho Deixa eu fazer O negocinho aqui Eita Controlar aqui Com o move Mexendo no controle Isso tem que fazer Oi chefe É Surpresa Vamos conversar Chega de conversa Quer conversar? Conversa com as suas drogas Eu não estou Vendo que está longe Você não Com certeza Tchau Tchau Querida O que está acontecendo? Deve ser os Akuras Achei que a gente tinha acabado com eles Bom Vamos lá Tentar terminar aqui A missãozinha Estamos sendo atacados? Alguém vê alguma coisa? Deixa eu ver Onde eu tenho que ir Caramba Onde eu tenho que ir? Ah Eu tenho que achar Aquelas antenas Ah Tá aqui Tem um lá É o mais próximo Tem dois Chegando perto Chegando perto Aqui eu vou usando as antenas Fiquem calmos Provavelmente a polícia reconheceu Aquele ali que está perto Vamos lá Vamos chegar nele Será que é só explodir ele? É a garota das luzes Tô falando É a garota com as luzes Que dificuldade Pronto Mais um Pronto O que tem que fazer? Destrua as mercadorias Pronto Marcar o caminhão Vamos lá Tem que achar os outros agora Olha que desenho louco Adivinha Escuta, Matia Destrói outro caminhão E o Brent perde a mão Tá ouvindo? Não vai machucar ele Não? Experimenta O que você acha que eu tô fazendo? Sem ele você não tem nenhuma Nenhuma Proteção de mim Ele não pode nem ficar resfriado Continua destruindo minha propriedade E você vai se arrepender Tem um aqui Tem um lá Só tem que caminhar longe Tô Entrevando o Ah, tá aqui Vamos lá Vamos atrás dele A metade já está destruída Só pinchar agora Ah não Tem um aqui ainda Pronto Vamos ver que desenho sai agora Nossa, é um desenho muito crazy Opa Tá no move aqui É complicado fazer isso aqui E essa não dá pra lavar Doideira Vamos próximo Achar o próximo Achar o próximo Subir no telhado Tem que achar Lá Essa antena parabólica Deixa eu ver Tem um ali Tem um lá Vamos naquele lá Não sei porquê Mas eu vou naquele Tá aqui Tá aqui Tem mais um que me atirando Aonde Ali dentro do caminhão Você surgiu da onde Você aí Oh, bicho Surgiu do nada Tudo destruído Não, falta um aqui Vamos lá Eita Que bicho é esse Chegou Deu o P aqui Tem mais aonde Ai meu irmão Sai de perto Sai de perto Tem mais algum Aqui Não tô vendo bicho Tá mano Já pinto mais cara Aqui pra ajudar Agora tô lutando Contra todo mundo Vamos lá Vê que desenho crazy Com esse aí Doideira esse desenho Vamos achar os próximos Parece que perdeu Outro carregamento Chefão Por que tô fazendo isso Me dá o print E isso acaba Não, 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 não É só você Já do meu P Que eu solto ele Palavra de escoteiro Foi mal aí Já achei uns aqui Bem pertinho Bom, esse cara Tá mais armado Que antes Tá preparado Agora Os caras jogaram Tão gás Escambão Aqui Vamos detonar Todo Aqui Jogo mais psicodélico Olha só Que beleza Vamos achar os outros Oi, eu queria encomendar drogas Ah, peraí Você não tem mais Os teu P's estão ligados Eles sabem que você quer meu carregamento É bom você correr Não acha que eles querem saber o que é o seu carregamento? Isso é tipo um crime federal Não tão nem aí pra mim Só querem saber das aberrações Você é o alvo Eu sou um cidadão de bem Eu sei que eles vão pensar diferente Se conseguirem o que querem Tá forrado ali mesmo, mano Eita, nós Olá Pessoal Tem mais algum caminhão? Vamos recarregar as baterias aqui, né? Que gasta Gasta energia essas luzes aqui, pô Não sei se é de LED Isso aqui, mãe Tá gastando energia Esses raios lasers Vamos, fala comigo Os caras lá fora com as armas Estão ficando irritados Os caras estão ali embaixo Ela tá aqui, ela tá aqui Onde? Não tô vendo Protege esse caminhão, porra Vamos aqui de cima, né? Matar todo mundo É pra mais um Aê, quem tem mais Esse aqui eu não matei, pô Esse cara tem mais certeza Que eu vou pegar Que eu vou pegar lugar, bicho Toma Toma Eita Vou morrer desse jeito Pegar uns Pegar uns MCzinhos Na galera lá Ah, tem um cara ali Toma, morre Tem mais um ali Pronto Mais aonde Eita Tá cheio, mano Esses caras não tem fim, não Toma Calma Quero que chama um reforço Precisamos de todo mundo aqui Cadê os caras? Ah, tá tudo aqui embaixo Eita, odeio esses guys, odeio esses guys mano Pô, tá levando bala da onde? Pô, não faz de vir cara mano Se tinha limpado a área, aparece cada vez mais Ah, aparece cada vez mais cara Toma Só aquele camper aqui em cima Matando todo mundo Tem cara me atirando da onde? Garota não, garota Mais respeito, camina Pronto, limpei a barra Eita, mais cara Onde estão esses caras aí, tem mais Agora eu vou pra porrada que Cadê esse resto? Vou detonar tudo aqui então né Acabar com essa grana aí Ah, achei isso cara Sai fora Ah, tá escondidinha aí né Tá louco Já era meu irmão Eita, tá ruim de acertar o negócio Ai, vamos lá Ah, vamos lá Isso aqui é no move, pô Difícizinho fazer Você tem que mexer no controle Acabou Da hora hein Desenho Doideira Doideira mesmo E aí, ligou pros caminhões, Shane? Alguém respondeu? Matia A sua gangue vai ser menor do que quando comecei Se bem que existe gangue de uma pessoa só Beleza Quer me pegar? Eu tô no crocodilo Vem me pegar Eu juro pelo túmulo da minha mãe Que eu estouro seus biolos de neon pelas paredes Ah, tá combinado Aguardei com a esconderijo do Shane Objetivo atual Vamos lá ver o que acontece Vamos até a esconderijo do Shane Pegar ele Ou não né Deve ser mais uma armadilha Certeza Esse cara não joga limpo Vamos lá ver o que que é O que vai acontecendo Esse botequinho Forrada de cara Como sempre né Sai daqui Toma soco Soco Esses caras, mano Esses caras somem, bicho Toma, já tô aqui já Tá me procurando Toma Toma Tem mais Aonde? Mais um Lá tá tu Pronto Vamos ver Acho que é o final já Será? Toma Toma Caramba Fazendo negócio Com o seu peixe Que burrice Shane Estou viajando A maionese Não consigo achar nada Cadê? Acabou Eu vou derrotar E controlar Caramba Tô enxergando nada Tá difícil O troço aqui O cara me drogou Pô Shane Vai ficar escondido O tempo todo Você não tem coragem Não? Nossa O cara parece que Tundou a lenha aqui Mano Será que eu tô atirando Se é real Ou não é? Ai Vou morrer Morri Peraí Aquela é a casa Dos meus pais O que é isso? Eu me lembro Mãe Pãe Não podemos ficar Tentando esconder isso Amiga Imi Você machucou a garota Quando você fica brava Perde o controle O seu pai tá certo É pro seu próprio bem Ligando pro Deu P Se livrando de mim Porque eu sou um problema Mãe Rarra o telefone agora Não pode fazer isso com ela Ela é sua filha Eu era só uma criança Não chora Abigail O Deu P vai consertar isso tudo Ela prometeu Onde ela está? Mãe Morre Mãe Onde ela está? Você é fraca Eu posso lutar, eu posso enfrentar todos vocês Eu não vou deixar tudo certo Nossa, que viagem, mano Não pode simplesmente pegar o que quiser Não é o que estamos pensando Que parada, onde é que está? Não, não, não Eu sinto muito, eu sinto muito Eu estava confusa vendo coisas O Shane me obrigou Tudo bem, não é sua culpa Não, eu preciso de você, eu não consigo fazer isso sozinha Eu sinto muito Meu Deus, Prince Ah, então foi assim que ela matou o irmão dela Não informou se é que o Santos parece a história que ela tinha matado o irmão dela Só que eu não contava como Ah, então foi assim Que tudo aconteceu Foi lá que os meus homens encontraram você? Foi Shane que pegou o seu irmão Foi ele que deixou você lá, descontrolada Se tivesse chance Você o mataria? Então faça Faz um favor, querida E diga a ela que eu sou 100% um americano normal Eu já sabia da sua história Palavra de escoteiro Mas você precisava revivê-la Para levar você de volta ao momento em que desistiu Droga, eu não sou uma daquelas aberrações Énimo E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 conta que teve esse cara e nem vamos sair cansando e o metal parece bem detonado tem que ir com calma que droga vamos aí menina nossa, tá difícil, hein vamos lá vamos atrás do Shane vamos ver o que acontece vamos lá chegando lá em cima estamos próximos acho que vou ter que tomar uma escolha, pelo jeito tá difícil, hein, tá devagar, tá quase morrendo procurando o APC-13, mas nada da Walker é entendido, drones enviados para ajudar na busca mas cuidado enquanto nos opera, está difícil manter eles no ar nessa tempestade chegando no ponto não estão mais né o que eu tenho que fazer, vai embora o que eu tenho que fazer, pegar esse drone pelo jeito acho que é dele que vai sair minha energia ali pelo tipo eu não tenho nada de poder nenhum, não consigo correr, não consigo atirar bateu sozinho bateu sozinho eu vou lá então né o que eu tenho que fazer matar os cara sobrou o cara ainda, meu Deus do céu mais cara pra ajudar ai muitos de todos quase foi pro Beleleu ou foi pro Beleleu morre, morre, morre ah, tem um dronezinho aqui mais energia vamos lá vamos lá, vamos detonar esses caras os últimos, graças a Deus os últimos, graças a Deus controle, Delta caiu, repito, está destruído, sem sinais walkers vamos lá pegar mais um neãozinho aqui se encher agora estou ficando forte é isso ai chegando lá controle, estamos perseguindo o alto em 104 montem a barricada e cerquem o alto, só usem força se necessário entendi ai que beleza tem mais tem mais mais um o 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